Um recado para você, nem sempre a escuridão se torna algo negativo. Na escuridão você pode ver, no meio da escuridão você pode produzir. Foi no meio do caos que Deus, o Criador, desejou criar o mundo. Foi no meio do caos que Ele criou e deu ordem para que a Terra existisse e produzisse. Nem sempre as trevas são negativas, mas você pode enxergar em meio delas. Nem sempre a crise é um problema, mas a crise pode ser uma oportunidade de você ter um olhar, ter uma forma de enxergar, uma forma diferente de ver. Você pode entender e ver uma luz no meio da crise.